Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela. Pessoal, hoje a gente vai ver um vídeo aqui que eu nunca passei o carro na frente dos bois, é um ditado popular muito antigo, mas hoje eu fiz porque o pedido dos testes de câmera desse smartphone aqui passaram todos os outros até hoje. Cara, e a gente está falando do smartphone da Motorola que não tem tradição em câmeras, mas esse cara foi muito pedido por vocês, então o vídeo de teste de câmera está saindo na frente do vídeo de unboxing e primeiras impressões. Hoje a gente vai fazer o teste de câmera aqui, dele, deste cara aqui, o Motorola Edge 30 Ultra, o mais poderoso smartphone da Motorola. Sim, esse aqui é o mais poderoso com a primeira câmera do mundo de 200 megapixels. Não só tem uma câmera de 200 megapixels na traseira, como tem uma frontal também de 60 megapixels. Você pode fazer as fotos em 200, em 60 se quiser, mas pode fazer as fotos nos normais 12 megapixels para utilizar mais Dynamic Range. Além dessas duas câmeras, ele tem duas outras câmeras aqui na traseira, uma câmera de f1.6, é uma abertura bem grande, uma câmera de zoom 2x f1.6 e uma outra câmera macro de 50 megapixels f2.2, macro e ultra grande angular. Então você tem uma câmera ultra grande angular de altíssima resolução, muito alta resolução. Enfim, bora lá. No final eu vou trazer as impressões das fotos e dos vídeos que eu gravei aqui no final do vídeo. E vamos começar aqui então com a câmera frontal, câmera frontal de 60 megapixels, tá? 60, fazendo 4K30 porque não faz 4K60. Vamos lá, vamos testar a estabilização, como é que é, o range dinâmico, como é que é. Vocês viram que eu iniciei o vídeo aqui, ó. Estava iniciando o vídeo com o iPhone 14 Pro e agora eu estou na mesma posição que eu estava, basicamente eu estava aqui e essa aqui é a visão que a gente tem com o Motorola Edge 30 Ultra. Dá para fazer fotos enquanto eu capturo esse vídeo na frontal e dá também para pausar o vídeo e continuar depois. Vamos aqui, ó, caminhar um pedacinho, ó, estourando ali, né? Estourou um pouquinho aqui. O céu lá no fundo, depois eu vou colocar no mesmo lugar aqui para a gente ter uma noção, o iPhone 13 Pro que eu estou aqui, tá? O céu lá, deixa eu ver se tem céu. Tem céu. Se vocês estiverem vendo o céu, nuvens e o céu azul ali, é porque processou depois. No momento, no preview, eu não estou vendo, tá? Mas tem céu lá, não está tudo branco não, tá? Enfim, está vendo que agora ele até ousou aparecer, tá vendo? Vocês viram que tem céu lá. É que se ele quiser me expor certinho, ele vai estourar lá. Mas enfim, vocês viram que tem céu. Não estava mentindo para vocês. Se eu ficar no sol, tem táticas que eu posso passar para vocês aqui. Se eu ficar no sol, provavelmente o céu vai aparecer. Tá? Vamos lá então, ó, de sol. Ah, eu sou um mágico, rapaz. Mas eu falo, ó, então tem céu lá atrás, tá vendo? Sendo uma situação normal, é que eu estava gravando ali na sombra. Porque eu sou preguiçoso, está calor pra caramba, eu estava na sombra. Mas, ó, esse é o 4K de frontal. Não faz 4K 60, como eu disse para vocês. O que vocês estão achando da estabilização? No final do vídeo, eu venho com as minhas opiniões. Se eu tapar o áudio em alguma circunstância, isso é normal. Você pode tapar também nas suas gravações. Então, eu não estou utilizando nenhum bastão. Se estiver tapando o áudio, é coisa que acontece. Vocês me desculpem, mas é isso aí. Como é que está a estabilização? No visor, parece que está muito bom. Lembrando que se há uma estabilização, é uma estabilização digital. E, yes, não existe smartphone com estabilização na frontal. Frontal de verdade, estabilização ótica. Pelo tamanho, né, de encaixar o negócio ali. Enfim, ó, 4K 60. 30, aliás, caramba, não faz 60. De frontal, como é que está o áudio também? Vamos escrevendo aí, cara. Esse é o 4K 30. Bora pro vídeo de traseira agora. Ó, pessoal, começando com a traseira. Já estou começando aqui chutando o pau da barraca aí. 8K 30, tá? 8K 30, sempre quando você mexe assim, não fica legal, né? Está parecendo que eu estou vendo uns quadrinhos assim, está vendo? Uns soquinhos enquanto eu estou mexendo. Esse é o 8K 30 do Motorola Edge 30 Ultra. Ó, chãozinho. Vamos dar aquela caminhada para ver como que é a estabilização no 8K da Motorola. Esse é o 8K. Lembrando que o chip aqui é o mais poderoso, poderosíssimo 8 Plus Gen 1 da Qualcomm, né? O Snapdragon 8 Plus Gen 1, que é para dar conta do recado. Parece na tela aqui que a estabilização está bem boa. Esse é o 8K 30. A gente vai passar pelas outras configurações depois, tá? Quando você habilita o 8K aqui, você pode pausar, pode continuar gravando, pode dar um stop. E na mesma tela do 8K, você pode ter acesso à câmera macro, para fazer vídeos em macro em 4K. Porque a macro, cara, é de 50 megapixels. Olha só, galera. Esse é o 4K 60. Então, a fluidez vai ser outra, né? Olha só que bonito a fluidez do 4K 60. Lembrando que o 4K 60, você só consegue fazer na câmera principal, assim como o 8K. Dá para dar um zoom? Deixa eu ver aqui. Está no 1X. Deixa eu ver se a gente dá zoom. Dá zoom até 1.9X, ó. Então, é isso que você dá de zoom. Ele só grava na câmera de 200 megapixels, que é a principal de f1.9, o 4K 60. Então, aquela famosa caminhada, estabilização para mim, está show de boa ela. O céuzão está do jeito que eu gosto para gravar vídeos. Cara, tem céu azul, tem nuvens, tem até a lua lá, que vocês não vão estar vendo, mas ela está lá atrás daquela nuvenzinha lá, naquela pontinha. Enfim, esse é o 4K 60. Não deveria fazer isso, porque não é uma impressão correta. Mas estou me gravando com a traseira em 4K 60. E vou fazer uma coisa mais incorreta ainda, que é gravar contra o sol, sem me ver, que pode perder o foco lindamente, né? E ficar preto, escuro. E pessoal, eu estou gravando esse áudio por cima aqui para avisar vocês que eu resolvi deixar essa parte aí para mostrar para vocês que perdeu o foco, não voltou o foco mesmo depois de muito tempo. O lance legal é que o HDR é totalmente outro na câmera traseira, tá? Ele conseguiu manter o céu, manteve muito melhor do que a frontal, não teve os erros grotescos da frontal, mas teve o erro grotesco de perder foco. Eu nunca perdi foco com a câmera traseira me filmando. Não é certo, mas ele sequer voltou o foco. Se você estivesse filmando, provavelmente olhando, seria tocar e voltar. Mas resolvi deixar para vocês olharem aí que ele não voltou o foco, porém o HDR ficou muito bom, muito melhor que a frontal. Tenta para ver se melhora, se não estou me vendo, tá? Aqui na sombra, na hora que a gente começou o vídeo com a câmera já do Motorola, na sombra não tinha céu lá atrás, na sombra. Lembrando que agora eu estou na sombra, então eu estou mais escuro, o smartphone tem que deixar mais claro para qualquer smartphone de serviço. Aliás, para qualquer gravação com câmera, né? E o fundo está mais claro, então ele tem que tentar usar o HDR agora. Está estourado lá? Vou tentar continuar com o 4K30 para ver se melhora. De frontal não tinha céu. Olha, é o 4K30 e vou virar para mim. No mesmo lugar. Está igual? Escrevam aí. Não estou vendo, não vi. É traseira, a dos 200 megapixels. A frontal não tinha céu, estou na sombra. Lembrando que se for para o sol, fica de boa, tá? Porque eu tenho a mesma luz em mim e a mesma luz que está no fundo, certo? Começando a gravação com a frontal, estourou. Em 4K60 eu não vi, vocês viram aí, escrevam. E aqui agora é 4K30. Se eu for para o sol, eu tenho quase que certeza absoluta que aí teremos céu lá no fundo. Enfim, agora vamos testar a estabilização do 4K30, que não é para ser gravado desse jeito. Estando gravando assim, mas vou virar para como é para ser usado, né? É para ser usado desse jeito aqui, ó. Esse é o 4K30. E olha, vou falar para vocês que não dá para mudar de câmera também. Não dá, tá? Não apareceu a opção aqui atrás para eu mudar de câmera no 4K30 também. Então, não tem, ó. Vou caminhar. Para vocês verem, estabilização, só sight. Olha aí. A imagem está muito bonita, né? Céuzão lá, azul. Está mais azul do que o normal. Está um azul claro. Se você estiver vendo um azul escuro aí, não é. É um azul clarinho, clarinho, clarinho. Mas não deu a opção de mudar de câmera. Deixa eu ver se tem algum meio aqui de utilizar as outras câmeras para gravar vídeo. Ó, pessoal. Infelizmente, a Motorola devia mudar isso, né? Infelizmente, para você ter acesso às outras câmeras para gravar vídeo, só o Full HD 30, nem o 60, tá? Agora eu estou em Full HD 30. Portanto, você deve estar vendo uma qualidade um pouco inferior aí, já que esse meu vídeo é 4K no YouTube, tá? Em Full HD 30, essa é a câmera principal de 200. Eu posso ir para a ultra grande angular. Posso voltar para ela e posso ir para a 2X, que é a 2X ótico de f1.6, certo? Aquela camerazinha de 12. Tem uma câmera de 12 aqui, ó. Vou voltar para a principal, vou voltar para a ultra wide. Essa ultra wide tem autofoco. E vou me gravar, já que eu gosto de aparecer no vídeo. Esse é um Full HD 30. 60 também não muda entre as câmeras. Então, se você quiser, no vídeo, mudar entre as câmeras enquanto está gravando, só desse jeito, tá? Só no Full HD. Do outro modo, você pode dar um zoom de até 1.9 na câmera principal, mas não consegue esse ângulo todo aqui. Lembrando que temos aqui autofoco. Então, se eu vou tentar aproximar aqui o iPhone, não. Tá focando aí? Escreva aí. Não sei. Tá focando? Era para focar porque tem autofoco essa câmera ultra grande angular. Então, acessa as outras câmeras só em Full HD 30. Eu não deveria fazer isso? Não deveria. Não faço comparativo dentro de vídeo de demonstração. Mas esse é o iPhone 14 Pro de frontal, na sombra, apesar que agora tem uma nuvem cobrindo tudo. E eu tenho céu vendo no preview do iPhone, porque o iPhone é o rei do preview. O que aparece é o que tem. E não estou vendo céu aqui no Motorola Edge 30 Ultra, naquele mesmo lugarzinho que eu comecei o vídeo com a câmera frontal. Só que agora está com sombra, o que era para ajudar um pouco mais ainda, né? Mas não. O iPhone está com a camisa branca, meio azul aqui, para falar a verdade. E aqui está branca realmente no Edge 30 Ultra, mas não tem o céu. Só quis falar. Opa, um momento de sombra. O céu deu aquela escondida, ó. Só porque eu vou mostrar ele, acho que ele vai querer voltar. Mas não, ele escondeu, ó. Está com aquela sombra gostosa. Aquela sombra equalizada. Já vai sair, ó. Vai começar a ficar doido. Ó, já saiu. Saiu. Enfim, ó. É muito vídeo, não é, pessoal? Eu sei que as pessoas utilizam mais fotos. Mas como hoje muita gente acaba utilizando vídeo, para fazer vlogs, para gravar vídeos para o TikTok, para o próprio YouTube, para o Instagram e vários smartphones Android e a galera usar a câmera nativa, eu acabo fazendo vídeos, né? Então esse aqui é mais um pedacinho da frontal em 4K com o Edge 30 Ultra. Mas agora a gente vai ver as possibilidades de fotos. Vou colocar umas fotos contra o iPhone 13 Pro aqui comigo, tá? Só para contextualizar. Eu ia trazer o Z Fold. Mas como o Z Fold tem uma câmera que eu posso me fotografar com a traseira, eu ficaria tentado a utilizar a traseira, já que eu posso. Então vocês vão ver fotos aqui do Edge 30 Ultra. Uma ou outra que eu vou colocar só para colocar do lado, tá bom? Modo retrato, modo não retrato, grande angular, normal. Cara, eu não vou escrever porque dá muito trampo. Eu começo sempre com a Ultra Wide. A imagem mais aberta é a Ultra Wide. A mais fechada é a principal. A mais de zoom é a zoom de 1.6x, certo? E se tiver uma outra ainda, vai ser o zoom digital, ok? E vou deixar essas fotos todas aí, ó. Dessa vez você vai poder pegar as fotos no meu Google Drive para baixar e ver como que é a resolução dos 200. Porque o que adianta ter uma câmera de 200? Se eu não puder também utilizar ela nos 200, tá? Os 200 megapixels não é bom só para foto em alta resolução. Ele é excelente para conseguir muito mais luz também. Juntando os pixels, ele pode chegar basicamente a mais ou menos 2.5, quase 2.6 microns. E o tamanho normal em microns é de 0.64 microns. Esses pixels da câmera de 200 megapixels, que é f1.9. Vou fazer um negócio inédito aqui, tá? Agora, eu nunca fiz isso nos testes de câmera. Eu vou falar o que eu vou fazer e aí vocês veem a foto, tá? Está ventando bem. Vamos fazer uma foto aqui no modo normal e no modo retrato de câmera frontal. Na sequência, eu vou fazer uma foto ali, ó. Eu na sombra, porque eu vou estar mais escuro e mais difícil para lá, para o céu. Modo normal e o modo retrato também, para ver se fica igual. Primeiro aqui. Legal, vocês viram? Ele segurou o céu na foto, tanto aqui quanto ali na sombra. Então, segurou e tanto no modo retrato quanto no modo não retrato. Então, primeiro teste de câmera frontal. Legal, vou fazer mais uns. Aliás, e se a gente colocar uma selfie em 60 megapixels? Será que segura? É, estranhamente, o 60 megapixels segurou o HDR. No modo retrato. No modo não retrato, que era para ser mais fácil, não segurou. Em 60. Lembrando que as fotos estão aí na descrição. Você pode baixar todas e dar um super zoom você. Vou fazer uma foto aqui com o boné assim, para a gente ver o zoom dos 60 megapixels. Como é que dá para dar um zoom? Qual que é a resolução que se mantém aqui? Vamos ver. Vocês viram aí? Putz, deu bastante zoom aqui no boné, você viu? 60 megapixels dá para dar aquele zoom, dá para dar aquela baita de uma cropada. Faltou uma câmera frontal com autofoco, talvez, né? Será que era pedir demais? Mas, enfim, vamos seguir. Vou fazer uma situação muito difícil agora, muito foda, eu diria, que é o contra o sol realmente. Ninguém é louco de fazer fotos desse jeito. Mas, para teste, eu gosto de fazer porque ele revela a real capacidade. Ninguém vai fazer fotos assim, mas, tipo, está numa situação ruim. Ah, é a pior situação que você pode ter, é essa. É como vai sair, vai ser desse jeito. Olha aí. Ora, 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 saiu aqui muito bem. Também não tenta forçar, tá? Deixar o sol do seu lado aqui e fazer a foto. Ah, não dá, né? O sol estava atrás da minha cabeça, mas é um contra. Se deixar o sol aqui, eu vou ficar escuro realmente. Enfim, show de bola. Ficou muito bom o HDR na foto. Chega de selfie? Não. Mais umas agora sem explicação, tá? Umas aqui, ó. Ah, legal. E vídeos com a câmera frontal numa sombra mais difícil, no meio da floresta. Você se meteu no meio da floresta e vai gravar uns vídeos. Duvido. Mas, olha, tudo branco lá atrás, hein? Agora eu estou na sombra dura. Por que fica branco geralmente? O smartphone tem que ser muito bom para segurar essa situação. Porque eu estou numa área muito escura, muito. E lá tem um céuzão lindo, azul, muito mais claro. Então, fica escuro. Você quer ver só? Será que o iPhone segura daqui? Ó, anote bem essas duas árvores aqui. Vou colocar o iPhone 14 Pro. É o mais novo da época. Vamos ver se segura. É. Esse é o iPhone 14 Pro. O vídeo está diferente. Marcou aquelas duas árvores ali, ó. Mas não. Está branco ainda lá atrás, está vendo? Talvez até aquela vegetação ali, talvez, acho que salvou. Então, não tem Cristo que segure certas situações, né? Ó, pessoal. E dá para gravar vídeos em 4K com a macro, tá? Olha só. Olha o nível. Olha isso aqui, velho. Ô, louco. Olha aqui. Esse é um 4K com a macro do Edge 30 Ultra. Vídeo, velho. Olha o desfoque lá no fundo. Vocês estão vendo isso? Óbvio. Tem autofoco. Ó. Então, de uma relativa distância de uns 12 centímetros. E vou me aproximando. Vou me aproximando. E olha só. O nível de detalhe. Olha os veios da folha. Isso é vídeo. Dá para fazer foto também. Um pedacinho de vídeo, então. Vídeo macro, cara. Macro. De 50 megapixels. Show. Ó, agora vamos fazer umas coisinhas aqui, ó. Estou com o boné da cava aqui. Tirei o boné da cabeça. Vou utilizar ele para fazer umas fotos. Contra a luz, assim, ó. Certo? A favor a luz. No modo normal e no modo de 200 megapixels. Para a gente poder dar um zoomzão aí. E vocês verem qual é a resolução que ficou. Então, vamos começar com o boné. E vou passar para outros objetos. Vou tentar gravar assim, ó. Contra a luz. A favor a luz. E depois, na sequência, a gente vai ver fotos. Outras fotos. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E faz recorte. Dá para utilizar o modo de 50 milímetros. Que ele vai utilizar a nativa de 2X. De f1.6. Para fazer uma foto no modo retrato. E dá para ainda fazer um crop dessa. De 1.6. E fazer uma foto com zoom. Equivalente a 85 milímetros. Então dá para utilizar. Bem no modo retrato. Virado para trás. Mais óbvio que eu fiquei limitado aqui para fazer minhas fotos de mim mesmo. Mas você fazendo fotos de outra pessoa fica legal. As cores eu achei legal. O balance branco legal. HDR legal. Precisava testar com outra pessoa. Mas não estou com essa possibilidade. Mas gostei das opções. Enfim. Tem também o modo Hi-Res. Você pode usar o Hi-Res para fazer fotos na ultra grande angular. De 50 megapixels. Caso você queira fazer paisagem com muito detalhe. Ou a de 200 cara. A de 200 o detalhe é que a foto em 200 megapixels. Demora mais ou menos 1 segundo e meio. Demora um tanto para captar. Então é bom estar com o braço bem parado. Ou o que você for fotografar está bem parado. Para não ficar faltando nitidez por movimento. E vamos lá então. Porque eu achei da câmera do Edge 30 Ultra. Das câmeras do Edge 30 Ultra da Motorola. Pessoal. Em termos de fotos. A principal coisa que eu notei aqui. A frontal. Tem um pouquinho mais de dificuldade para entregar uma qualidade excelente do que as traseiras. As traseiras entregam uma qualidade muito boa. Muito. A frontal entrega uma câmera frontal com um pouco menos de contraste do que eu gostaria. E com uma saturação no nível correto eu acho. Mas com um pouco menos de contraste do que eu gostaria. Na maioria das vezes acerta o balanço de branco. Uma ou outra hora erra o balanço de branco. Quanto a HDR. Também muito bom na câmera frontal. Bom até contra o sol. Vocês viram as fotos aí. Ela segura bem em fotos. O que pecou aqui foi o modo de vídeo na câmera frontal. Que nas situações de luz. Que eu acho que expliquei para vocês aí. Eu gosto de gravar na situação mais desafiadora possível. Porque é o pior cenário que você vai encontrar. Ele teve erros. A câmera frontal teve bastante erro. Fazendo a exposição. A exposição voltava muito lá no fundo. Por conta que eu estava gravando em uma área de sombra. Com o céu no fundo. Como vocês viram no vídeo. Quando eu estava no sol. Isso é para qualquer câmera. Estou explicando só fotografia. Se eu estiver no sol. Estiver em uma área com luz equalizada. Como aqui no estúdio agora. Ou em uma área de prédios residenciais. Enfim. Você vai estar normal. Mas precisa de um updatezinho. Essa frontal para parar. Para segurar essa exposição. Quando a gente está passando por luzes diferentes. Para ela não responder tão rapidamente. Vocês viram que a luz. Eu passava pela sombra. E a luz. Tinha hora que atingia a minha camisa branca. Tinha hora que não atingia. De acordo com os raios. Atingia a minha camisa. O fundo ia estourando e voltando. Estourando e voltando. O que não acontecia quando eu estava no sol. Então para modo vídeo. Precisa de um updatezinho aqui. Traseira em vídeo. Tive uma dificuldade para foco. Vocês viram quando eu virei para mim. Em 4K60 com a traseira. Coisa que não era para eu fazer. Mas quis testar. Talvez a dificuldade seja porque. A distância curta do braço esticado. 75, 80 centímetros. E aí é muito perto para ele fazer o foco em 4K60. No 4K30 não teve o problema. Então acredito que foi a distância. E eu estava gravando do modo que não é recomendado. Você pode fazer vídeos com a traseira para filmar pessoas. Mas se filmar com a principal. É algo mais difícil. Recomendaria você utilizar a grande angular. A ultra grande angular. Que tem muito mais ângulo. E também tem autofoco. Todas as câmeras na parte traseira. Em vídeo. Performaram bem melhor do que a frontal. Em situação de luz daquele tipo. A traseira segurou muito bem. Em qualquer situação de luz. A principal. A ultra grande angular também. Então as duas mantiveram muito bom. E os 50 megapixels da câmera ultra grande angular. Que tem autofoco. Faz vídeos macro em 4K. De uma qualidade muito boa. Se você souber aproximar do objeto. É muito bom. A qualidade das fotos. Das 50 megapixels. Tanto no modo normal. Quanto no modo macro. Quanto no modo ultra high res. É muito bom. Ele tem high res para 50 megapixels. E high res para 200 megapixels. Você pode fazer fotos no modo de 50. Da ultra grande angular. E se aproximar muito do objeto. Porque ela tem capacidade macro. É muito boa. E os 200 megapixels. Também você pode fazer foto nos 200. Lembrando que os 200 megapixels. Demora cerca de um segundo e meio. Para captar uma foto. Então não vá fazer fotos de nada em movimento. Porque são muitos megapixels. E até o snapdragon 8 plus gen 1. Tem dificuldades. Para fazer esse tipo de captação. Então é uma quantidade enorme de megapixels. Então vai fazer os 200. Ultra high res. Paradinho. Com o que você vai fotografar parado. O nível de detalhe. Vai ser estupendo. Estupendo. Pode ter um movimentinho ou outro. No que você vai estar fotografando. Mas eu quero dizer que não é uma câmera. Para você fazer nos 200 megapixels. Assim ó. A não ser que você esteja fotografando o sol. Certo? Enfim. Muito boa a qualidade das fotos. Da traseira. E muito boa a qualidade dos vídeos também. Faltou uma estabilização um pouco melhor. No 8K 24. Mas eu não vejo ninguém utilizando 8K. Aliás. Acho que excelência. Em estabilização de 8K. De 8K. Eu só vi na Samsung. Estabilização da frontal. Também muito boa. O que pecou realmente. Faltou um pouquinho de contraste. Nas selfies. Eu acho. Faltou. E faltou. Essa exposição ser um pouquinho melhor. Acho que uma atualização. Corrige isso facilmente. De resto. A câmera é muito boa. As traseiras. Não fica devendo em praticamente nada. Por exemplo. A um Galaxy da vida. E até com fotos melhores. Muito melhores. Eu diria. Na função macro. E na função grande angular. Dessa câmera de 50 megapixels. É espetacular. Tá? A câmera de 200. No modo normal. Faz fotos normais. Com mais luz. Para você ter mais luz aí. E tenha o adianto de que você quiser fazer. No outro modo. Enfim. Se tiver mais dúvidas. Escreve aí nos comentários. Dando tempo. Eu sempre respondo vocês. Pessoal. O link para comprar esse produto. Também está na descrição. E no nosso canal de ofertas. Primeiro link aí da descrição. É o link do nosso canal de ofertas. Você vai poder encontrar. Este cara aqui com oferta. E vários outros produtos também. Além de comprar por lá. Você ajudar a gente aqui no canal. Se gostou do vídeo. Já sabe. Se inscreve no canal. Deixa um like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.